Oi, gente! O passo a passo de hoje vai ser bem rapidinho, uma peça bem prática, e eu tô fazendo ela com viés, mas você pode fazer sem. Durante o vídeo eu explico como fazer sem. Essa peça vai ser rápida, porque eu tô preparando outros passo a passo pra vocês. Agora, durante a semana, já vai ter mais um lá na quarta-feira, e no começo de março eu tô preparando um especial de Páscoa muito bacana, pra gente vender muito nessa Páscoa. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho, porque vai ter muita coisa legal vindo por aí em março, hein? E a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje é esse marcador de página aqui. E eu resolvi fazer o acabamento dele todo em viés, porque eu costumo ver muito essa peça com o acabamento embutido. Então, eu quis trazer uma ideia diferente pra vocês, e também o viés dá uma agregada nessa peça, ele fica muito bacana, e eu espero que vocês gostem desse passo a passo. E pra fazer ele, eu utilizei os tecidos da Estilotex e o viés da Cinderela Fitas. E a Estilotex agora tá com uma novidade, eles têm um novo canal de atendimento pros clientes, que é via WhatsApp. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar direto pro WhatsApp deles, vai tá aqui na descrição do meu vídeo pra vocês, e tirar todas as suas dúvidas pra saber onde encontrar os produtos da Estilotex. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer essa peça, eu deixei aqui na descrição do vídeo o moldezinho, ele tá bem assim, e no molde tem as medidas também dos cortes que você precisa fazer. Aí, pra partezinha do corpo, eu cortei o tecido um pouquinho maior, fiz um sanduichinho dela aqui, ó, com os dois tecidos e a manta R2 aqui no meio. E daí, eu posicionei o meu molde em cima e risquei a toda volta aqui. Se você for fazer essa peça sem viés, você vai trabalhar só com a parte da frente e com a manta primeiro. E daí, depois, no final, você sobrepõe a parte que vai ser as costas aqui da nossa peça. Aqui também, cortei no plástico o bolsinho da frente, mas se você quiser, pode fazer esse bolsinho em tecido, que fica bem legal também. E a gente vai precisar também de 23 cm de elástico. Você pode usar o elástico que você quiser, pode ser mais grosso do que esse aqui. E pra fazer o acabamento, eu escolhi esse viés listradinho aqui da Cinderela. Eu vou começar aqui a nossa peça, primeiro, passando uma costura bem em cima do risco que eu fiz aqui, do desenho do molde. E daí, depois, eu vou cortar todo esse excesso que tiver pra fora. Aqui, eu já vou aproveitar e vou marcar o centro da minha peça, pra gente poder posicionar o elástico depois. Então, eu vou dobrar aqui ela ao meio e vou dar dois piquezinhos aqui na parte da base e do topo. Agora, a gente vai fazer a parte do elástico, do plastiquinho aqui. Eu vou começar passando um viés bem aqui no topo dele. É só fazer como a gente sempre faz com o viés. Passa a primeira costura aqui na marcaçãozinha da dobra e depois vira e rebate. E aqui, na hora de rebater, eu vou encaixar uma cianinha no meu viés. Pronto. Aqui, eu tô com o meu plastiquinho prontinho. Agora, a gente vai posicionar ele aqui na parte do corpo. E aqui, eu já cortei ele na altura que eu preciso. Então, é só você encaixar a base aqui. E eu vou passar primeiro uma costura bem aqui na base e depois eu vou virar e vou costurar o plástico aqui pelo outro lado. Seguindo o contorninho aqui que a gente já tinha passado aquela primeira costura. Porque assim, eu acho que o plástico fica mais retinho. Prontinho. Agora, a nossa peça vai ficar assim e eu vou cortar todo esse excesso de plástico que sobrou pra fora. Aqui, então, cortei o excesso do meu plástico e ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, se você for fazer sem o viés, você vai colocar o elástico aqui, ó, naquela marcaçãozinha que a gente fez do centro da peça. Vai sobrepor a parte do forro e daí, depois, vai deixar um buraquinho pra desvirar. Mas eu acho que o acabamento dessa peça fica muito bonito com o viés. Então, eu vou fazer com o viés. Porque ele dá todo um diferencial pra peça. Então, aqui, no meu caso, eu vou posicionar o meu elástico na marcação que eu fiz, só que aqui pela parte das costas da minha peça. E vou passar uma costurinha de segurança só pra segurar esse elástico mesmo. E daí, depois, eu vou começar a aplicar o viés a toda volta. Prontinho. Agora, com o elástico aqui já posicionado, eu vou começar a aplicar o meu viés a toda volta. Se você ainda tem alguma dúvida na aplicação do viés, eu já fiz um vídeo aqui no canal só explicando como que se coloca o viés. Eu vou começar colocando ele aqui pela parte das costas e vou rebater pela frente. Agora, aqui, eu vou começar a rebater o meu viés. Só precisa tomar cuidado com o elástico. Vai sentindo ele aqui embaixo, onde é que ele tá, pra você não passar a costura em cima do elástico. Bom, gente, então, assim ficou a nossa peça finalizada. Aqui, então, é só colocar o elástico na página que a gente quiser marcar. E fica uma peça super bacana, até pra fazer kit. Pra quem costuma vender material escolar, como estojo ou aquelas capas pra caderno ou pra livro, é uma peça bem bacana de você montar um kitzinho e aí você já consegue jogar um valor a mais em cima do kit que você tá vendendo. Então, é uma peça bem útil, bem facinho de fazer, como vocês viram. E é ótima também pra dar de lembrancinhas no dia dos professores ou em datas comemorativas assim. E essa peça sozinha, eu costumo vender aqui no ateliê, na faixa dos 10, 12 reais. Mas daí você calcula com o material que você usou, pra ver qual preço fica melhor pra venda aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E se você gostou, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal. Tchau e até a próxima!